Se tudo que faço você acha errado E o que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se rir, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora Se eu facilite Você pode entrar aonde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Que sou eu de homem Pra mim não existe Que sou eu de homem Se tudo que faço você acha errado E o que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Bata um gesto meu lhe provoca briga Você se rir, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Se não quente Se não quente em nós tudo chega ao fim Você se rir, diz que me odeia Você não é obrigada a viver comigo Se não existe Só você e mulher Alô, moleque! Alô, moleque! Alô, moleque! Na vó tomei fã, mas tá bom Na vó tomei fã, mas cachaça Cachaça demais! Mas vamos voltar, cabaré começa agora Você tá todo lascado que eu já vi A gente tava ensaiando, bebendo E ensaiando pra começar o cabaré novo Você tá bebendo na água, bicho? Não, que eu tô com o começo de... De... É gordura no fígado O médico falou que é o começo de cirrose Ah, mas eu sei É no final das cabaré, eu embarco mesmo Galera, cabaré de volta Aguarde-nos, que a coisa tá boa demais da coisa Vamos meter mais um aqui? Vamos meter, vamo lá Brusa vermelha, vai Brusa vermelha Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas manham meu rosto Num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí, então, desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Choro em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empandecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande amor hoje Mesmo te agradeço Pé de cama Pé de cama Ah, moleque! Vamos beber um agora, né? Valeu!